Música Apesar de tudo a gente soma um ponto, sobe mais uma posição na tabela, terminamos em quarto Eu acho que terminar em quarto mostra que a gente está fazendo um bom trabalho Mas é claro, a gente quer mais coisa, quer buscar resultados melhores porque a gente sabe que a gente pode Você disse que o Atlético na sua ideia fez um bom jogo, uma boa parte do jogo o Bahia teve até mais a bola Isso foi estratégia ou uma parte do jogo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, eles conseguiram dominar o Galo hoje? Eu acho que a questão de entrosamento ainda, isso foi no primeiro tempo, se a gente voltar a partir dos 25 do primeiro tempo Aí sim a gente deixou de jogar um pouco, mas no segundo tempo voltamos jogando, bola no chão o tempo todo Controlando bem o jogo, tivemos inúmeras chances de contra-ataque, acabamos fazendo um segundo gol Apesar de lamentar de novo que o gol é um gol sofrido impedido Mas eu acho que soubemos jogar o jogo, tem as dificuldades de jogar aqui E acho que a gente encarou bem essa partida Cabo, cabo, cabo Cabo, cabo Cabo, cabo